O vento balançou meu barco, mestre, estou à beira de um naufrágio, mestre, será que não vem? Será que eu vou perecer? Sinto, na pé do frio deste vento, chego, a verde não está vivendo, lembro que estás logo ali. Na broa do meu barco a dormir, eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar, eu acredito que eu não vou mal tragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar, as ondas de um bravo mar. Se eu posso clamar, mestre, vem me ajudar. Só porque estás comigo eu posso clamar, eu acredito que eu não vou mal tragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar, as ondas de um bravo mar. Se eu posso clamar, mestre, vem me ajudar. Quem é esse que não me ajuda? Quem é esse que até o vento, o mar me ouve desce? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus! Jesus! Esse nome toda língua confessará. Jesus! Céu e terra se trouxam para te adorar. Jesus! O presente que Deus me enviou pra te adorar. O presente que Deus enviou pra te adorar. Jesus até o vento se fala pra ouvir tua voz. O nosso coração. Eu acredito que eu não vou mal tragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar, as ondas de um bravo mar. Se eu posso clamar, é mestre, vem me ajudar. Se eu posso clamar, eu acredito que eu não vou mal tragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar, as ondas de um bravo mar. De um abraço ir pra exp Elohim. Se eu posso clamar, vem me ajudar. Vem me ajudar. Vem me ajudar. Aplausos